Salve, salve rapaziada aqui do canal mais um vídeo insano doidões Pra você que tá chegando agora aqui no canal e não conhece o canal e tá caindo de paraquedas Já chega aí se inscrevendo e ativando o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Também já metralha o dedão no like, pois esse vídeo tá insano, mano Pois like nem agulha, então pode apertar a vontade que não fura, beleza? E bom rapaziada, no vídeo de hoje, mano, eu vou tá ensinando aqui a vocês como tá pegando camisa de time É isso mesmo rapaziada, vou tá ensinando vocês aqui a entrar num site antecipado pra você estar pegando as camisas de time, rapaziada Se você tá esperando o seu salve agora, nesse momento, mano, os salves vão estar no final do vídeo, beleza? Acompanha o vídeo todinho aí, mano, que no final o seu salve tá lá, beleza rapaziada? Sem mais enrolação, vou ensinar logo vocês isso e vamos pro vídeo, né tropa? E bom rapaziada, aqui vocês já vão tá clicando na engrenagem de configurações Vocês vão vir em outros, aqui tem o nome escrito navegador, vocês vão clicar aqui no limpar o cachê, beleza rapaziada? E clica em confirmar Fazendo isso, vocês podem sair dessa página, vocês vão entrar aqui no Free Fire Que é o passe de elite ali, né mano? Aqui eu vou voltar de novo, ó, passe de elite, que é o Free Pass Beleza rapaziada? Me perdoe pelo nome errado E aqui vocês aqui, mano, tem um troféu, tem esse mundinho, aquele playzinho ali, mano Vocês vão clicar aqui no mundinho Depois vocês clicam na seta de compartilhamento Desliga a internet, beleza rapaziada? Desliga o Wi-Fi Vocês vão ter que copiar esse link aqui, ó mano Segurou e copia esse link aqui, beleza? Eu vou tá entrando aqui no site Free Fire News O link vai tá na descrição aí, beleza rapaziada? Se vocês também preferirem, é só escrever lá no Google Free Fire News Beleza rapaziada? E com vocês aí, mano Vocês escolhem o que vocês querem fazer Eu vou fechar aqui E vou aqui pro site da Free Fire News, beleza rapaziada? Vai abrir nessa página aqui, mano E vai ter aqui, ó Chegou tudo Voltou a camisa de time, chegou o pacote já E vocês clicam aqui, beleza? Só esperar carregar Assim que carregar, rapaziada É muito fácil É só vocês rolarem pra baixo aqui, beleza? E vai ter escrito o nome aqui Cole aqui, ó Como está aqui Vocês vão clicar aqui, rapaziada E colar aqui, beleza? Clique em OK, mano E clica em entrar Ó, já tá carregando aqui Você espera o evento carregar E bom, rapaziada Aqui está o evento, né, mano? Eu já zerei o evento todinho, mano Pra quem Eu, rapaziada Ó, esse evento aqui, mano É o antigo, tá, tropa? Mas É o que vai vir De novo, né, rapaziada? Mas eu acho que pra quem já pegou, mano Não vai vir Novamente, tá ligado, rapaziada? Acho que tá bugado, né, mano? Mas eu acho que pra quem não teve a oportunidade De pegar a primeira vez aí Está vindo a segunda aí, beleza, rapaziada? E está tudo normalzinho, beleza? Que até o Mofio lá gravou no canal dele E estava tudo tranquilo, beleza, rapaziada? E se você está vendo esse vídeo, mano E o site antecipado não está abrindo mais, mano É porque você não está com as notificações ligadas, beleza? E você não está vendo o vídeo antes Então, ativa o sininho de notificações Pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui, beleza, rapaziada? Bom, tropa O vídeo de hoje foi esse aí, mano Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like Também se inscreve no canal E como eu já falei Ativa o sininho de notificações Pra você não perder nenhum vídeo assim que eu postar, beleza? Rapaziada Bom, eu vou ficando por aqui Vocês ficam com um salve E é nóis, beleza, tropa? Fui Bom, pra quem estava esperando um salve Esse é o momento Eu já quero chegar aqui mandando um salvezão pro Minigame Um salve pro Amigão Fodart Um salve pro GG Snow Um salve pra Hells Fé Um salve pra João Aulas Um salve pra Black FF Um salve pra Galaco Mobile Um salve pro Pedro Um salve pro Anderson Um salve pro Rafael Gameplay E um salve pro Alequinho Bom, os salve de hoje foram esses Se você também quer ganhar salve, mano É muito fácil É só você ir nos comentários E pedir o salvezão, beleza? Caso esse vídeo aqui Não for o mais recente, mano Procure meu vídeo Mais recente aí, beleza? E me pede salve lá Pra ficar mais fácil Pra me mandar o salve pra você Beleza, rapaziada? É nóis Estou indo por aqui E fui doidões Doidões Vamos lá.